Mocinho bonito, perfeito, improviso do falso granfino No corpo é atleta, no crânio é menino Que além do ABC nada mais aprendido Queimado do sol, cabelo assanhado com muito cuidado Na pinta de conde se esconde o coitado Um pobre farsante que a sorte esqueceu Dando vantagem que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco no estácio Um lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito que afasta um balanço de Copacabana Mas que consegue vir tão por semana Que a mana do peito jamais lhe degustou Dando vantagem que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco no estácio Um lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito que afasta um balanço de Copacabana Mas que consegue é vir tão por semana Que a mana do peito jamais lhe negou A vida do pecadinha lhe negou Montrol símbolo de Copacabana Balanço de Copacabana Lh Shift A CIDADE NO BRASIL